Eu escolho aqueles que não são para confundir os que são, eu escolho os desprezados, os humilhados, eu escolho aqueles que são servos, aquele que ouve a voz do Espírito, aqueles que tem paciência de dobrar adiante de mim e sentir a minha presença, aquele que fala, Senhor eu não sou nada, Senhor eu sei o que é grande, eu escolho aqueles que não são, aqueles que não é lembrado, eu escolho para fazer a minha palavra, assim o Senhor quantas vezes falava no meu coração.